No futebol feminino, o Cruzeiro vai muito bem, obrigado. O Cruzeiro fez hoje o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro e bateu o Grêmio fora de casa. Vamos ver os gols do Campeonato Brasileiro Futebol Feminino. O primeiro gol do Cruzeiro foi marcado pelo Betta, marcou um gol contra ali, tentou cortar e fez contra. A Vanessa fez o segundo gol do Cruzeiro. As minhas estão comemorando, eles ficaram felizes demais. Aí a Vanessa recebeu ali, bateu cruzado, 2x0 para o Cruzeiro. E a Karina descontou de pênalti, 2x1. No outro jogo, o São Paulo bateu o Palmeiras por 1x0, o gol da Otília. E aí com essa diferença de um gol, tanto o Cruzeiro contra o São Paulo podem empatar no final de semana, que avançam a final do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai jogar contra o Grêmio no sábado, às 7 horas da noite, no Sesc Venda Nova, é muito importante a participação da torcida. Vai lembrar que o Cruzeiro já está na primeira divisão do ano que vem, mas se for para lá com o título, é muito mais gostoso.